Ora bem-vindos amigos a mais uma filmagem do Dream World, deste projeto. Para começar quero-vos apresentar mais dois clubes, dois blocos que eu fiz. Portanto, esta é Black Window, uma personagem dos filmes dos super-heróis. Também quero-vos apresentar aqui um filme de Flash, que é um super-herói também. E apresentar-vos aqui também esta Alice no País das Maravilhas, portanto é um filme de fantasia, que apesar de ser, ou já foi para crianças, hoje é para toda a gente. Os adultos também gostam, eu pelo menos gosto. E também apresentar-vos aqui o Nemo, Finding Nemo, a procura do Nemo. Também é muito engraçado. Agora, para continuar, eu gostava, primeiro gostava de vos dizer que hoje, dia 13 de novembro, é um dia que eu faço 70 anos de idade. É verdade, hoje faço 70 anos, embora esteja registado aos 20 de novembro, mas eu realmente nasci em 13 de novembro. Agora, eu gostava de vos mostrar umas fotografias, uns trabalhos que eu fiz há uns tempos atrás. Bem, estes trabalhos foram feitos totalmente, ou digamos assim, o que eu usei para fazer estes trabalhos, que é um cenário de um palco onde correu um teatro nosso, foram apenas cartões, portanto caixas de cartão, fita isoladora, fita isoladora, pintura de automóveis, tinta e nada mais. Foi tudo feito só com isso. A única coisa que eu não fiz foi a corda que eu coloquei lá. Portanto, é um cenário para vocês que eu vou apresentar duas ou três fotografias, está bem? que é para vocês verem só. Pronto, já filmei as fotografias. Portanto, para a filmagem de hoje é só. Agora vos quero dizer que na próxima filmagem já vamos começar a construir o muro. Portanto, não vai ser muito interessante porque vamos começar, vamos colocar os primeiros 20 blocos, depois mais 20, mais 20 e vai se tornando interessante à medida que o muro vai crescer. Pronto, olha, bem ágil e muita sorte para vocês e que tudo corra bem. Pronto, obrigado. 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 Obrigado.